E aí, família? Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. É o seguinte, hoje eu decidi gravar um vídeo tão especial que é um dia de rainha, de princesa, de feinha, pra ela! É que eu vou dar um jeito no trapão. Aí eu vou cuidar desde a pele ao cabelo e uma massagem, se ela quiser, e em tudo. Não, muito obrigada. Não aceita a massagem? Então tá, né? Eu tenho boas mãos pra massagem. Você vem pelo aquele tom lá, que eu fofei assim, eu soltei os frutos. Não, você vai massagear então meus pés, sempre foi meu sonho. Eu quero, ele falou massagem, então vai ter que ter massagem, eu quero. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder nenhum vídeo. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. e vamos iniciar pela... Não sei se eu inicio pela máscara, começar passando uma máscara na cara dela, enquanto a máscara... Você tem que passar o sabãozinho, porque eu tô com a pele oleosa. Espera! Aí enquanto a máscara age, eu pulo pro cabelo. Se você me queimar com a prancha, eu vou agarrar você e vou agarrar esse catatão de nariz. Ah, ela tem prancha, eu vou usar. Olha pra uma queimada que você me dá, eu te queimo de volta, é a lei do retorno. Não adianta chorar. Não molha meu cabelo, pelo amor de Deus. Peraí, gente, eu tô tão feio, eu não penteei cabelo hoje não. Você tá se achando feio, não se preocupe não. Tem dias que eu acordo de palco no espelho. Todo dia. Devagado, é assim no seu cão, água gelada, porque não dá uma mornadinha. Serve pra trabalhar com isso não, tá gelada, se pegou na caixa. Tem uma tendência, tem uma doença. Abaixa a cara. Não é melhor você levantar e eu deitar, não? Não. Eu quero deitar. Peraí. Fraga o seu cão! Tá gelada! Vai fazer espuma não, quer que eu te ensine? Eu sei fazer, tia. Então, pelo amor de Deus, você quer gravar um vídeo que você não sabe nem ao menos passar uma água sem molhar a cliente? Tá. Olha aí, ó. Pronto. Não vai molhar mais. Hum, o creme tá gelado. Deixa o olho. Ai, que relaxante. Ai, você acha? Também tô achando. Ai, pega a toalha, meu olho próprio! Calma! Pega ali pra dar um dedo. Calma, não se preocupe, eu vou lá. Mas não limpe em mim não. Você passa no olho não, pra ver em volta. Eu sei, tia. Pega lá a toalha. Você tá com muitos pés de galinha, eu preciso. Tô com o pé de galinha, sua cara. A rosa, por favor. A rosa tá preta. Tá preta, sua cara. Onde começa o rosto? Tem bastante espuma, tem sujeira. Sai não, né? Vai, joga por terra toda essa sujeira. Tem que passar no pescoço também. Não tem, não! Vou falar com a senhora de tem lodo, Frávio. Para de tirar, tia. Você tá passando no meu olho. Eu passei no bigode aqui. Eu tenho bigode não, seu maldito. O meu bigode tá repreendido, nome de Jesus. Agora é só sei lá. Eu não, você que tá trabalhando, você que vai tirar. Vai te molhar. Gente, deixa eu ver. Ó, eu vou usar essa máscara aqui nela. Não paga no cabelo não, hein, Frávio. Vai lá! Cadê um socão na sua barriga? Dá uma raiva? Os negócios gelados? Frávio, meu olho. Aí eu jogo tudinho dentro do seu olho. Você caiu no meu. Ai, eu não sei pra que eu fui querer gravar isso. Você tá péssimo. Porque você vai ficar uma deusa. Deusa? Eu sou uma deusa. Só que eu tô maltratada hoje. Hoje não te tapando o dia. Tô judiada. 10 horas da manhã eu nem piteei cabelo. Passa na minha papada. É, né? Ela também quer ser... É mentira, não passa nada. Vai gastar muito produto. Não, não que seja grandona. Pra você já espalhou na minha testa, você é péssimo. Ó, agora a gente vai esperar secar e eu vou meio que secar o cabelo dela não grudar. Aí eu vou pro cabelo. Preparada pra parte 2? Ó, agora eu vou pentear o cabelo dela que ela tá tão judiada, tadinha. Ela tá tão feia ultimamente que eu decidi dar uma melhorada, uma subida, uma elevada no cavalo de troia dela. Eu vou precisar de muita ajuda pra comandar esses cabelos. Ai, eu não penteei cabelo hoje não. Tá molhado meu rosto ainda, hein? Tá vendo? Como você é? Cheio de outro... É pra secar, desgraça. Ai, para! Tá me dando sorteira! Porcaria! Ui! Sai! Que raiva! Ui, tô enjoada! Mas dentro da sua boca não, tô enjoada mesmo. Vira aqui, tia! Vira onde é que eu sei que você... Eu preciso achar o outro lado, né? Você fica em pé, você que tá trabalhando. O certo é você ficar aí atrás. Mas você quer aparecer. Tô achando que tá muito grande esse cabelo. Eu acho que eu vou precisar dar uma repicada. Repicar nada. É, tá louco, repicar. Sabe, deve tear o cabelo que é repicar. Aí eu venho... Você dá uma caminhada no seu estômago. Você vai cair aí na cama. Não, Tita. Vai ser uma repicadazinha de leve. Só aqui pela frente. Pode confiar. Você confia no negão? Eu não. Tá vendo? Ô, você quer sinceridade? Eu quero que eu mito. Eu quero que eu mito. Confio. Então, gente. Ela confia, tá vendo? É, porque se você fazer... Depois você falar que confia. Confio. Então, viu? Ela confia! Me comprando. Então, vou pegar... Aqui, ó. Eu já até tinha deixado preparadinho. Aqui que eu trouxe meus equipamentos. A tesourinha de... Corta a unha. Aí, ó. Deixa eu prender aqui. Porque, de repente, você tá louca a unha. Aqui pela franja dela. Que tá tampando sua cara. Você tá muito indígena. Bravo. Não corta muito, não. Ó, gente. Tirei esse pouquinho aqui, ó. Da parte da frente. Segurei. Segurei. Isso aqui é pouquinho? Isso aqui é pouquinho, Frávio? Isso aqui é pouquinho, Frávio? Isso aqui é pouquinho, Frávio? Fica tranquila. Chega pra frente. Tem uma casca de feijão no seu trepadinho. Eu nem como feijão. Chega pra frente. Cadê a franja? Fica pra frente. Espera. Tô finalizando. Minha testa tá preta. Não tá dando pra ver direito, não. Pera aí que meu sofá tem um buraco aqui, ó. Um buraco? Uma cratera. Ô, Frávio. Calma. Você sabe que a franja é embaixo da sobrancelha, né? É isso aí. Eu não. Frávio, o que é isso aqui, Frávio? Frávio, deixa eu olhar no espelho. Para aí. Calma aí que eu não terminei. Essa máscara tá... Deixa eu tirar essa máscara. Tá aqui a toalha. Vai sujar minha toalha. Vai sujar minha toalha. Tem que tirar aqui, ó. Tô achando que eu fiz merda ainda. Tá molhada isso. Vai sujar a toalha. Tá normal, ó. Frávio é o que? Isso é falhado ou o que? Isso aí é a máscara, menina. Não é. Não é. Tieta! Meu beiço! Gente, então, cabelo check. Agora eu vou... Para aí, cabelo check. O quê? Você fez alguma merda aqui na minha franja. Eu tô cortando um pouquinho aqui. Frávio, olha aqui. Olha! Eu vou limpar a minha testa, gente, pra vocês verem melhor. Frávio, olha aqui. É assim? É assim? Olha lá, derretendo o fio da minha prancha. Frávio, olha aqui. Você tá igual macho. Aquele cachorro quando sai da shopping. Gente... Olha isso. O certo da franja, ela tá assim. Ainda mais pra baixo. Tá normal, tia. Tá aí a sua sobrancelha, não é não? Minha sobrancelha tá aqui. Eu vou tirar isso da minha cara. Vou tirar a sua máscara aí, ó. Pra gente ver como que tá. Olha aqui! É! Ele picou meu cabelo! Não, menina. Você que deixou. Eu... Você falou que confiava. Como tá? Fazer a frangina. Tira essa moita. Eu já não tenho muito cabelo. Não é cabelo. Eu vi o tutorial. Deu errado. Tira aí essa máscara. Não quer. Eu sujo minha toalha, Frávio. Mas que eu te pego no pau aqui hoje. Eu te pego. Deixa você ter feito isso. Era um vídeo normal, gente. Normal? Te homenageando. Homenagear. Você vai me dar dinheiro. Eu tô aqui se homenagear. Olha... Homenagear. Tô até para lá, porque eu tô de monocélia. Mas não se preocupa, não. Tudo vai dar dinheiro. Frávio, isso aqui é tinta ou é creme? É graxa. É creme, né? Sabe o que é creme? Eu sei que tudo vai ficar bem. E a sua franja não vai faltar. Pô, você vai me dar dinheiro. Gente, eu e ele vamos ser padrinho e padrinho do casamento da nossa prima. Como que vai com... Ele vai dar o jeito dele na minha franja. Eu tenho que crescer até o dia desse casamento. Ai, eu não vou querer entrar com você, não. Você vai estar parecendo um bem casado. Bem casado? Eu tô horrível, Frávio. Eu tô com a chiquinha, usa a franjinha. Vamos ver agora. Uzi, você tá todo dia chiquinha. Gente, que sepo de testa. Eu vou ter que endireitar mais. Você não vai botar a mão no meu cabelo. Olha aí. Tita. Porque ela tá subindo. Tá normal, ó. Tá normal. Vira aqui. Tá normal, Tita. Tira a mão do meu cabelo, Frá. Tá normal. Não tá normal. Olha o que o Frávio fez. Você vai passar a prancha nela. E se queimar minha testa, eu vou agarrar aqui, ó. Que eu tô cheio de ódio. Vira aí. Vira. Não deixa não que você vai queimar meu cabelo, Frávio. Eu sei. Você não tá passando todo errado, ô menino burro jumento. Pode nem dobrar, porque ela já tá curtinha e vai ficar assim, ó. Olha que desgraça. Passa aí na franja pra gente ver o que aconteceu, meu pai. Não era pra só ter acontecido. Era um dia de beleza. Ah! Ah! Surra! Ele vinha. Eu tô tremendo. Eu encostei dentro dessa. Que ódio! Você fica me olhando com essa cara. Olha. Foi a cara de dojo. Foi você. E esse é o rei da casa. Tá normal, Tita. Até gostei. Bastante. Tá lindo, meu. Tá lindo. Me dá uma chance. A chance que eu vou te dar, Frávio, é de você sair daqui de casa agora pra mim não te matar. Porque eu vou acabar com você. Deixa eu tentar entender que merda que deu. Você vai acordar careca. Calma. Mas não é trollagem nem nada, Tita. Não importa. Era um tudo normal. Eu vou sabotar você. Vou te desculachar. Então o erro foi vindo aqui. Seu erro foi aqui, ó. Aqui? Ainda tá um pouquinho abaixo da... Não, Tita. Tá normal. Isso é normal pra você, seu abençoado de Jesus? Então esse foi o vídeo. Tu vai finalizar comigo com esse negócio preto na cara? Esse foi o meu vídeo. A gente espera muito ele ter mostrado. Deu tudo errado. Tudo errado, Frávio. Frávio da moral. Amanhã a gente vai fazer outro. Tá repre... Eu com você. Ok, meu filho? Eu vou fazer o... Olha... Lembra, gente, aquele cabelinho que o Ronaldinho Gaúcho usava aqui? Eu vou deixar só isso. Mas não é nem trollagem. Tchau, gente. E vai terminar comigo com essa cara? Tchau, gente. Melhor encerrar que eu vou te matar. Eu te inchar todinho. Inchar? Inchar? Que eu vou pegar meu Mololol e eu vou cobrar ele nas suas costas. Desculpa, Tia. Sai da Tio Gosso! Você vai pagar?